Oi gente, tudo bem? Gente, eu nem tava aparecendo muito nos vídeos, tava gravando mais com as mãos Porque gente, o que acontece é que eu acordo, passa horas e tipo, essa cara de sono não sai Deve ser coisa de grávida, né? Mas enfim, vou gravar com cara de sono mesmo Como vocês estão? Tá tudo bem? Gente, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Marcas de perfumes assim, que quase ninguém fala, quase ninguém conhece E eu acho que mereciam ser mais conhecidas Não pela marca, mas pro nosso bolso também, sabe? Eu vou começar com essa daqui, gente, que eu recebi há pouco tempo, essa caixinha Ó, essa caixinha dessa marca aqui, ó Sugar Closet A ring light às vezes mais atrapalha que ajuda, né? Que fica refletindo Os perfumes não vêm assim não, tá? É porque eu já usei pra caramba Eu agora não fico assim, gravando imediatamente É raro fazer um vídeo abrindo os perfumes com vocês Porque eu não sei, gente, eu fico mais ansiosa, sei lá A caixa chega, mas dá logo vontade de abrir, de usar E quando eu vejo esses cheirinhos, eles são muito a minha cara Gente, olha esse aqui, esse aqui é Sweet Gummy Ele é inspirado nas balas Fini É inspirado, ó, você tá vendo? Tem aquele ursinho de gelatina aqui e tal Então assim, logo, né? Despertou meu interesse Ele tem um cheiro realmente muito parecido Gente, eu não posso com essas coisas Porque assim, começou a me dar vontade de comer aquelas dentaduras de goma Na minha boca já, ó Vou até pedir pra Eder comprar Porque me deu muita vontade quando eu senti o cheiro desse perfume Porque, assim, não sei como eles conseguiram Mas pra mim tem cheiro real daquelas dentaduras, dos ursinhos Ai, eu gosto muito daquelas minhoquinhas também Gente, parece muito, de verdade Assim, eu gostei demais Nesse frasco aqui vem 100ml Eu até pensei, nossa, frasco pequeno Será que vem 100ml? Ah, louca, né? Peguei e botei num outro vidrinho de 100ml que eu tenho Pra ver se realmente tinha 100ml Realmente tem Porque o formato do frasco, ele é mais gordinho Então ele é menos, enfim Ele é menor, mas ele é mais gordinho, sabe? Enfim, gente, essa marca aqui, ó Sugar Closet Deixa eu baixar aqui a Ring Light Consigo focar? Isso Essa marca Sugar Closet Ela me enviou Opa Foi Na minha caixa postal chegam muitas coisas Por quê? Porque minha caixa postal fica exposta ali, né? Então qualquer marca pode pegar e mandar pra minha caixa postal e tal Então, assim, essa marca eu não conhecia Ela vende perfumes pelo WhatsApp mesmo Você pede pelo WhatsApp, deposita na conta E envia pra pessoa Porém, eu vi que eles postaram lá no Instagram Que eles têm Instagram também Agora eu não vou saber Mas deve ser arroba Sugar Closet, né? Parfum, eu acho Enfim, peraí É isso mesmo Arroba Sugar Closet Parfum Eu até fui ver o que significa Sugar Closet Significa açucareiro Gente Gente, eu tô achando que tá melhor sem a Ring Light Que estranho, né? Mas enfim A Eder veio aqui me perguntando o negócio do feijão E me interrompeu Eu não lembro o que eu tava falando mais Ah tá, eu tava vendo que esse Sugar Closet aqui Ele se chama açucareiro Em português Achei bem interessante Mas enfim Eu vi que eles colocaram lá no Instagram Que eles vão começar a vender pelo Shopping Muita gente devia estar pedindo, né? Eu só acho que não deve ficar mais tão barato quanto é Porque assim que chegou pra mim Eu tava vendo que eles vendem por R$39,99 Mas no Shopping Eu sei porque eu boto meus perfumes de desapego no Shopping E o Shopping cobra 18% em cima de cada produto que você vende lá Então provavelmente eles vão botar o perfume 18% mais caro, né? Porque senão eles vão perder Então Mas eu ainda acho que vale a pena pra vocês Se vocês botarem o valor R$39,99 mais 18% Não sei quanto dá quando sou boa em conta Mas deve valer mais a pena pagar esse 18% a mais do que pagar o frete, né? Provavelmente Porque frete geralmente dá R$40 Mas enfim, ó Tá assim porque eu já usei bastante Porque ele é muito gostoso Aí, calma Que tem muita coisa aqui que eles mandaram Esse Kenzie De cara esse Kenzie foi meu favorito Por quê, gente? Porque esse Kenzie Ele tem cheirinho de bala Tipo... Ai... Gente, que vontade de comer quando o cheiro é real Assim, não é artificial Ele tem cheiro de bala tipo jujuba, sabe? Eu acho que é jujuba que eu sinto Ai, é muito gostoso Meu Deus Eu tava usando bastante também Vou mostrar pra vocês um que eu fiquei assim, ó Esse aqui, Bubble Gain Gente, esse Bubble Gain Ele é extremamente forte E poderoso Não que os outros não sejam Eu achei bem legais assim na minha pele Mas esse aqui Ele tem aquele cheiro Ai, parece um chiclete bem açucarado O chiclete que você acaba de colocar na boca Que tá com bastante açúcar Aqueles da Barbie, sabe? Nossa, é o cheiro deles Nossa, mas muito bom, gente Eu passei E a Eder veio de lá da cozinha E falou Amor, qual perfume você passou? Tá indo lá Eu falei Gente, poderoso Ó Esses outros aqui Eu não vou falar pra vocês Ai, super São bombas Duram o dia todo Não achei que são bombas A ponto de durar o dia todo Eu acho que eles vão numa vibe aí Três horinhas projetando Depois eles ficam mais rente à pele Mas achei surreal De gostoso esses cheiros Esse aqui é o algodão doce Eu achei idêntico ao Egeo Dolce do Boticário Sério, gente Não consigo falar outra coisa A não ser Egeo Dolce Me leva até no passado No meu primeiro emprego Eu usava muito Egeo Dolce, né? Nossa, eu lembro logo de lá da Contax Que eu trabalhei na Contax Enfim, não tá focando Focou Esse de algodão doce Lembra muito, muito, muito O Egeo Dolce E aí eles me mandaram esse aqui também Que eu fiquei muito, tipo Chocada com a criatividade Que é Cookies E eu sempre quis ter um perfuminho Com cheiro de biscoito Assim, sabe? Tem cheiro de biscoito no forno Vocês já fizeram biscoito em casa? Quando você bota pra assar? Ai, muito bom Dá a sensação de Natal Porque Natal que é essas épocas Da gente fazer essas coisas, né? Muito gostoso Pra mim a baunilha se destaca também nele Outro é esse aqui Brigadeiro Gente, todos estão usadinhos Porque eu tenho usado Desde quando chegaram, tá? Ó Esse de brigadeiro Tem mesmo cheiro de brigadeiro Aí não tem muito o que a gente falar Ele é bem docinho Tem aquele chocolate bem cremoso Que dá vontade de você comer brigadeiro E por último Donuts Donuts Ele, na minha opinião Tem cheiro de Bolo Muita gente, né? Perguntando Ah, tem cheiro do cupcake Da TB Cosméticos Não Eu amo cupcake Da TB Cosméticos Eu gostei muito desse também Mas ele não tem cheiro Do cupcake Da TB Cosméticos Porém ele tem um cheiro Tipo Massa de bolo Assim, quentinha Com um pouquinho De morango e chocolate Pra mim é assim Que eu defino esse cheirinho Muito gostoso também E a caixinha deles O que eu achei legal Olha só Vem uns pompuzinhos aqui, ó Tá vendo? Perfumados E aí dá pra gente colocar lá Dentro da nossa gaveta, né? Muito legal, ó Vem esse negocinho aqui Aqui no papelzinho Gostei mais a gente da apresentação também Enfim Deixa eu acelerar Que eu tô falando Já muito tempo Dele Outra marca Que eu acho Que merecia ser Mais conhecida É essa aqui Nutriex Muita gente fica assim Ah, Luma Indica um perfume Pra minha filha Um perfume Pra uma criança De seis anos E eu fico Gente, tipo Não sei Tem que ser próprio Pra criança E esses body splashzinhos Alinhos e lindos, né? Que a criança Vai ficar toda boba Vai enfeitar o quarto delas É de plástico E tem uns cheirinhos Muito gostosinhos Então essa marca Nutriex Eu acho também Que deveria ser mais famosa Inclusive deveria ter site Pra gente comprar, né? Mas lá no Shopping Vocês também encontram Que foi lá que eu encontrei As minhas, tá? Ó Tem várias Não tem só essas aqui, não Outras marcas Que eu achava Que deveria ser mais famosa Essa Formando Nuvens Foi um sucesso Desde que eu descobri Essa marca lá no Shopping Tá tendo muita venda Lá na loja deles Eu vi que eles fizeram Baixaram um preço Pra vocês Vocês pediram Eles baixaram o preço Zerou o estoque deles Não sei se quando voltar Vai voltar no preço barato Ou se vai voltar No preço que tava antes Ou se vai voltar No meio termo Não sei Mas enfim, gente Vocês zeraram o estoque deles E assim Você só vê Qualificação positiva A respeito dos perfumes Sabe? Então eu achei Muito bons também E esse colhendo uvas É maravilhoso O Cocadinha É um dos que eu mais Tenho usado nos últimos tempos Era um que eu usava pouco E agora tenho usado bastante Pink Lemonade Também é um que eu tenho gostado muito Que tem uma mistura De cítrico com adocicado Que eu achei sensacional Essa combinação Enfim Mas tem várias outras fragrâncias Lá O Salada de Frutas É muito gostoso também São umas frutas bem suculentas E que combina Com qualquer ocasião Nesse momento Acho que se vocês forem olhar lá Talvez não tenha nada no estoque Porque eles fizeram Uma promoção E vocês acabaram Com os perfumes da loja Compraram tudo Mas é uma marca Que deveria ser mais conhecida E mais divulgada Outra marca Que eu acho Que as pessoas Não falam Tanto é a TB Cosméticos Que é uma marca Que tem muitos perfumes gostosos Principalmente o Cupcake O cheiro de infância O sonho de algodão E é uma marca De muita qualidade Que vende perfumes Inspirados também Então as vezes Você sonha em ter O Good Girl Da Carolina Herrera E você pode comprar O Carol 15 Lá na TB Cosméticos Que é inspirado No Good Girl Sabe Tem um deles Que eles lançaram Há pouco tempo Deixa eu pegar aqui Pera aí Que é esse aqui 65 Springs Gente Ele é inspirado No Black Op Um Dive Saint Laurent Que eu tenho Só não sei onde está Esse perfume É um dos perfumes Mais sensuais Que eu já conheci na vida É um dos perfumes Que eu acho que Nenhuma mulher Torceria o nariz Para eles E a mulher Chama atenção Com esse perfume Não é enjoativo Apesar do doce É no ponto certo E ele é adulto Ao mesmo tempo Não é um doce Que lembra coisa infantil Tinha uma amiga minha Que usava lá na Na Unimed Toda hora Você ouvia Algum carinha Falando Nossa Camila Que cheiro gostoso Nossa que perfume Que você estava usando O tempo todo E ela usava O Black Op No Dive Saint Laurent Na verdade Ela usava Um outro perfume Que tem o cheiro Do Black Op No Dive Saint Laurent E esse aqui Da TB Cosméticos Está fixando Projetando pra caramba Tipo aquele perfume Que dura o dia todo E o cheiro Está surreal de parecido Ele é muito envolvente Ele é muito sensual Se você conhece O Grace Midnight Da Renaudet O cheiro é muito igual Também Só que esse aqui É mais potente E o outro É esse aqui Sensual Explosion Que ele é inspirado No Linter D Que é um perfume Que foi lançado Há pouco tempo Mas a TB Cosméticos Conseguiu fazer um inspirado Ele é bem marcante É aquele perfume Que chega no ambiente Antes de você É um floral açucarado Com um toque meio azedinho Que deve vir De alguma fruta E ele também É bem envolvente Sabe? Bem marcante E assim Mesmo sendo Um perfume Consideravelmente barato Ele projeta o dia todo E rende muitos elogios Então essa marca Por conta da qualidade Preço baixo Bons inspirados Deveria ser mais conhecida também Outra marca Que eu acho Que deveria ser mais conhecida É a Burlesque Porque a Burlesque Faz perfumes inspirados Faz perfumes inspirados também Só que eles são Bem baratinhos Bem baratinhos Assim o custo-benefício É bem bom Sabe? Para quem está Com pouco dinheiro aí Querendo investir Em uma coisa mais baratinha E a variedade de fragrância Esses que tem lá É muito grande Então assim Esses daqui São os meus novos favoritos Que eles lançaram Há pouco tempo Porque é a linha Pelo mundo Esse aqui Dubai E esse aqui Índia Os dois foram Os meus favoritos Esse aqui é fresquinho Vai numa vibe Assim em floral limpo Floral alegre Sabe? Esse aqui Índia E esse Dubai Eu já acho que puxa Mais para adocicado Mas um adocicado Mais sensual Tipo Euphoria Sabe? Da Calvin Klein Bem nessa vibe Outra marca Que eu acho que poderia ser Mais famosa também É a In The Box Gente Porque assim É uma das marcas De perfumes inspirados Mais Tipo assim Que mais projeta Eu dei um perfume Desse de presente Para um amigo do Éder Que veio aqui Esse daqui Eu peguei La Belle Fleur Que é o meu favorito Do momento Que eu acho que é o meu favorito Da marca no momento Mas eu dei para ele De presente Um inspirado No Bleu de Chanel E ele falou assim Nossa Você não tem mais não Para me vender Aí eu indiquei o site Obviamente Porque eu não tenho Mas ele falou Não, porque eu nunca vi Um perfume que fixa Tanto assim Então assim Nossa, caraca Eu nunca vi Eu queria dar de presente Algum também Queria comprar mais Para mim E assim Esse espanto da pessoa Nem me surpreende Porque realmente É uma marca muito boa Então eu acho Que ela deveria ser Muito famosa Deveria ser referência Nessa parte aí De perfumes inspirados Sabe? De qualidade Então a In The Box Eu também acho Que deveria ser Muito mais comentada Também por conta Da variedade De fragrâncias E assim Eles lançam Muito rápido Perfumes inspirados Em fragrâncias Que foram lançadas Há pouco tempo Nessas grifes Mais caras É a Sacrato Esse Pink Love Ele é inspirado Gente Num perfume Da Carolina Herrera Que eu nem tinha visto Que tinha lançado ainda Eles já se inspiraram Nele É bem gostosinho É bem marcante Para mim Ele tem o DNA Do Good Girl Tradicional Mas tem um toque Diferente Tanto que me agrada Muito O Good Girl Tradicional Já me enjoou um pouco Né? Esse aqui Inspirado num Good Girl Que acabou de ser lançado Qualquer coisa Eu deixo passando Aqui na tela O nome Porque me fugiu Agora da mente Talvez eu deixe Até a foto Passando para vocês Mas vale a pena Ir lá na Sacrato Porque os perfumes Também tem boa qualidade Temos cupom de desconto Lá Luma VIP E vale a pena Vocês conferirem Porque tem muitos Inspirados Em perfumes De grifes caras Tem aromatizador De ambiente Que são muito bons Por sinal Eu passei Esse aqui Esses dias Dei duas borrifadinhas Aqui no quarto Éder veio lá de fora Falar que o cheiro Estava por todo Corredor na cozinha Indo lá na dispensa Detalhe É muito longe A dispensa daqui É porque os aromatizadores Deles também são muito bons Tem muita variedade De coisa lá Entendeu? Enfim Esse aqui é o meu novo Da coleção E eu achava que ele Deveria ser super famoso Então é isso gente Essas são as marcas Que eu acho que deveriam Ser muito mais famosas Muito mais comentadas Por conta de Qualidade De cheiros maravilhosos Enfim Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha Se inscreve aqui no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau